Oi gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Gente, eu vou mostrar, ó, já abri o meu dence flora, curtir-se flora, né? É, quando eu comprei eles não sabiam dizer a cor que era, mas eu amei esse amarelo com lilaizinho. Olha só pra isso, parece que ele tem uma renda na borda. Isso aí, por enquanto, abri um cacho e eu tô esperando mais floração. Olha pra isso, parece uma rendinha, tanto no labielo como nas pétalas. A cor, eu amei essa cor, eu achava que era do amarelo. Porque é difícil ver essa cor, né? Então, aí tá pra vir mais uns botõezinhos aqui, ó. Eu não sei se eles estão, eles estão gordinhos, se vai vingar eu não sei. Que é dos primeiros bulbos que eu comprei, né? Porque desse ano aqui, como eu já mostrei no vídeo, ano passado saiu esses três bulbos aqui. E esse ano esses três grandes lá de trás, ó. Quanto mais... Cada ano a planta vai ficando mais saudável, melhor, mais forte. Daí os bulbos vão ficando maiores, né? Então, tá dando certo e... Eu passei aqui pra... Pro cachepô. Eu coloquei um sombrito embaixo, coloquei a gila expandida e casca de coco seco. E aí eu fiquei tão feliz porque é um cachinho só, mas já... Já tá dizendo que dá certo aqui debaixo do sombrito, junto com as orquídeas, 70% de sombrito. E eu não rego ele. E quando eu molho no verão, a água respinga nele. Eu não molho ele. E quando chove, daí encharca, né? E não sei se vai vir o do Densiflora aqui, ó. Tá gordinho ali, né? Mas não sei se o replante é o mesmo. A gila expandida, esfagno. O substrato, que é de casca de coco seco. E o esfagno é só pra ir o bocacho em cima. E o granulado azul é pra combater os caramujos. E aí vamos ver se vai vir flor depois do Densiflora também. E quanto menos rega, melhor a floração. Mas ela é uma planta que tava em adaptação aqui no meu cultivo, né? Então essa é a primeira floração. Amei esse tom de lilás. Se eu achar mais, mesmo não tendo espaço, eu quero ver se eu compro de outras cores. Que é muito lindo, né? Quando enche, eu vejo nos vídeos das meninas, enche de flor. É maravilhoso. Ó. Aqui é do outro lado do... Que lindo, ó. Então o vídeo era bem curtinho, só pra mostrar que... Que tá dando certo aqui o cultivo do Dendróbio Densiflora e Cotirciflora, tá? Deixa o seu joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra sempre receber notificações... De cada vídeo novo que eu posto aqui, tá? Deus abençoe a todos com muita saúde. Obrigada por sempre compartilhar os meus vídeos. Tem gente que eu compartilho os vídeos, né? Que deixa o joinha já de início. Comentário bacana. Que Deus dê tudo de bom em troca.